Vamos agora entrevistar o senador da República, Ciro Nogueira, também presidente nacional do Progressistas. Boa tarde, senador Ciro. É um prazer lhe entrevistar, mesmo que de forma remota. É um prazer enorme estar por dentro de me dirigir a você. Eu estou telespectador da Costa Norte, especial a população de Parnaíbe, cidade vizinha. Fico muito feliz de poder me dirigir a você. Senador, uma consultoria de marketing político apontou que o Progressistas foi o partido que mais se fortaleceu nessas eleições municipais do Nordeste. E eu queria que o senhor traçasse um panorama desse crescimento e também me falasse desse esforço da sigla em atingir esse patamar sob o seu comando. Olha, nós ficamos muito felizes com os resultados do Piauí. Nós já éramos o maior partido, nos consolidamos dessa forma. No Nordeste, houve um trabalho muito forte dos municípios, dos estados vizinhos. Crescimento na região como um todo. E no país também. Nós nos tornamos o segundo maior partido do país. Um crescimento muito forte, principalmente na nossa base, que são vereadores e prefeitos. Acho que houve uma mudança muito grande da intenção do que o eleitor queria para essa eleição. Ele procurou pessoas mais experientes, pessoas que têm um trabalho realizado, um histórico de grandes gestões. E esse é o perfil dos progressistas e também dos partidos que nós tivemos coligados, como é o caso em Parnaíbe. Uma eleição do nosso prefeito Monsanto. Então, a gente fica muito feliz de poder estar agora nesse processo de crescimento e a população assimilando essas nossas propostas. É lógico que isso aumenta e muito a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade hoje muito maior com esses municípios que os progressistas irão gerenciar a partir do próximo ano. Senador, a gente acompanha diariamente, até mesmo pelas suas redes sociais, é uma romaria de deputados de todo o Brasil, em seu gabinete, em Brasília. Aqui também na sua casa, no Piauí, não é diferente com os prefeitos, vereadores de toda a região. A imprensa nacional, ela lhe chama de 05, se referindo ao espaço que o senhor ocupa hoje, em apoio ao presidente Bolsonaro. Como que o senhor se relaciona com essa classificação de um dos homens mais fortes da República hoje? Olha, a gente fica muito feliz com o reconhecimento da população, da mídia, mas o meu desafio é transformar isso em benefício para o Piauí. Não adianta nada nós termos um senador importante, ter reconhecimento nacional, ter participação na administração nacional, através de indicações, se as coisas não acontecessem aí no bairro Piauí, em Parnaíba, nos municípios que a gente representa. Esse é o meu grande desafio. Eu acho que a grande vitória que eu tive nos últimos anos é que eu transformei isso em benefício para o Piauí, para a população. Antigamente, você tinha um mandato do senador, um mandato muito distante da população, até porque é um mandato de oito anos. E as pessoas hoje vivem, na melhoria da qualidade de vida delas, os benefícios, os investimentos que os seus municípios têm, uma melhor qualidade de vida. E eu fico muito feliz, devo também muito, essa parceria com os prefeitos piauiense, na sua totalidade. Nós conseguimos levar recursos para os 224 municípios e isso foi muito importante para o desempenho desse mandato. O senhor até já referiu aí a vitória também, que de uma certa forma o PP, o Progressistas, teve aqui na cidade de Parnaíba. Não teve o candidato a prefeito, mas saiu aí de uma posição de oposição para apoio à reeleição de Monsanta com o vice-beto. Essa chapa, ela obteve aqui na cidade de Parnaíba 68% da aprovação da população. Senador, desses 68% que foram resultados nas urnas aqui em Parnaíba, qual é a porcentagem que o senhor acredita ao Progressistas diante dessa aliança de Beto com o Monsanta? Olha, não tem como mensurar isso, mas o que é mais importante é que a população reconheça. Eu não me lembro da última eleição que tivesse uma margem tão grande de votos aí em Parnaíba. Talvez só aquela eleição que o Monsanta teve, se elegeu governador, superou isso. Então, isso é um reconhecimento que a população aprovou, esse casamento. Porque é um casamento muito em cima de propostas, de obras, de que nós estávamos juntando um prefeito que tem uma grande avaliação, mas também tem um entendimento muito grande com o presidente da República, com o senador que atua, com o vice-prefeito, que é uma pessoa muito dedicada, muito leal ao projeto do prefeito Monsanta hoje. Então, isso eu acho que a população aprovou e escolheu isso por uma votação histórica, como uma forma de reconhecer o trabalho do Monsanta, mas também esse casamento que pode proporcionar muitos benefícios e que já vai, agora, nesses nove anos, transformar ainda de mais benefícios à população de Parnaíba. Senador, esse ano, esse foi um ano assim que o senhor e o governador Wellington Dias, que caminhavam juntos até então, romperam aí essas afinidades políticas. O seu posicionamento de fiscalização ao governo do Estado, ele é muito transparente desde então, e foi noticiado recentemente também que o senhor reuniu os deputados e pediu aí uma oposição articulada. Senador, na sua opinião, qual é o erro desse modelo administrativo atual? Muitos já têm comentado da sua eleição para governador em 2022. Que proposta de alternativa o senhor tem também a apresentar para o Estado? Olha, o Hélio, nos últimos 20 anos, foi um político de maiores vitórias no Estado do Piauí. Ele foi eleito quatro vezes no primeiro turno, votações maciças, é um homem que tem uma história de vida, mas é um símbolo que se encerrou. O Hélio hoje não tem mais ânimo para administrar o Estado do Piauí. Ele não tem mais vontade, é um homem que se ausenta demais das decisões do que interessa para a população. Ele hoje se transformou num político que quer apenas acomodar os políticos. Você vê que no meio de uma pandemia ele tratou o quê? De convocar, foi suplente. Então, já estamos com nove suplentes na Assembleia Legislativa. Então, é um homem com um Estado totalmente inchado. O Piauí hoje não tem mais capacidade de investimento nenhum. O pessoal vive meio focado em pagar os salários e mal. Em ocupar os setores têm atrasos. Como agora nós tivemos investimento hoje na UESP. Então, o Hélio hoje é um homem que existe nitidamente uma vontade da população de encerrar esse ciclo. Porque é um homem que não transmite mais esperança para a população. É que já cansou essa forma dele de gerir, de colocar os interesses do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, acima dos interesses do Piauí. Então, eu acho que está se encerrando. Eu espero que os progressistas e esses partidos aliados transmitam confiança no futuro. E nós somos capazes de fazer uma gestão muito diferente do que a gestão que está hoje, que é uma gestão completamente saturada, cansada e sem expectativa nenhuma para a população. Senador, nós ainda estamos vivendo essa pandemia da Covid-19. Tem tirado o fôlego de todo mundo, do mundo inteiro, na verdade. Infelizmente, ela foi muito politizada. Além da onda de negacionismo do próprio governo federal, a gente não pode negar isso. E mesmo assim, ontem o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória, liberando 20 bilhões para a compra da vacina. Ontem ainda, o ministro Ricardo Lewandowski, ele liberou os estados a comprarem a vacina, se a Anvisa descumprir o prazo que foi previsto, então, aí no plano de imunização. Ou seja, ainda há esse clima de desconfiança sobre a agilidade do governo nessa questão. O senhor que está aí de perto, participando das decisões, como é que o senhor conscientizaria a população sobre esse tema? Olha, é um tema que foi muito politizado. Muita gente tentou tirar proveito dessa situação. Eu acho que nós temos que agir nesse momento com responsabilidade. Eu sempre defendi que nós fornecesse para a população a vacina que for aprovada pela visa. Nem pode. Hoje não existe mecanismo, nem legislação no país para vacinar a população se não for aprovada pela visa. Então, pode ser a vacina chinesa, alemã, americana. Nós temos aqui que fornecer à população a vacina que seja aprovada pela população. Então, muita gente tentou tirar proveito dessa situação. Tá certo? Nós nunca tivemos um governo federal tão presente, seja com auxílio emergencial, seja com recurso para as prefeituras, para dar assistência à população, como o atual governo do presidente Bolsonaro. Então, grande parte da mídia é contra o presidente, que é, às vezes, pegar frases, às vezes, fora do contexto, para criar polêmica. E, às vezes, já tem governantes, como é o caso do governador do Piauí, que tentam enganar a população. Eu estou há oito meses ouvindo o Hélito falar de vacina, de tratamento com o sócio do Nordeste. Qual é a vacina que ele começou a tratar aí para comprar? Agora mesmo. O Supremo está liberando, liberou o Estado do Maranhão para comprar as vacinas, no caso, o governo federal não propôs. Qual é a vacina que o Hélito já tratou para comprar aí para o Piauí? Nenhuma. É um grande engordo, é uma forma de enganar a população. Ele não tem tratativa nenhuma com nenhuma vacina. Então, graças a Deus, nós vamos ter o suporte do governo federal para vacinar a população do Piauí, porque se dependesse do atual governador, a população não ia ser vacinada nunca. é uma mentira, uma falácia, uma forma de enganar a população. Então, essa é a forma que eu vejo. Eu acho que nós temos que tirar a política do meio dessa discussão, respeitar as pessoas cientistas, o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde, para que elas possam fornecer, de uma forma mais rápida possível, a população, a vacina que será tão importante para retomarmos a nossa vida normal. Senador, eu gostaria de agradecer o tempo que o senhor reservou para estar conosco aqui, mesmo que de forma remota, e desejar um bom trabalho em prol do nosso Estado, e que o senhor fizesse as suas considerações aos nossos telespectadores, nos falando das suas expectativas para esse 2021, que ele seja realmente melhor do que esse ano que está finalizando. Olha, eu só tenho a agradecer. Agradecer a oportunidade, a Costa Norte, que sempre me permite poder me dirigir à população especial da nossa planilha eleitorânea, dizer o nosso compromisso, da minha expectativa com o próximo ano. Eu acho que vai ser um ano muito melhor. Esse ano foi um ano em que as pessoas sofrendo bastante, perderam seus familiares, seus amigos. Eu perdi... O familiar, nesse momento, de novo, nós temos que nos recuperar, superar essa parte, e desejar um Natal de muita alegria, dizer à população, em especial de Parnaíba, que nós estamos trabalhando muito, trabalhando muito ao lado do prefeito Monsanto. Esse ano, nós vamos dar mais dois presentes à cidade de Parnaíba. Temos a questão da ponte, sobre o Rio de Arassou, mas temos também agora a continuação da São Sebastião até a Lagoa do Portinho. Vai ser uma obra grandiosa. Ontem, nós estamos tratando aí com o prefeito Monsanto e a nossa secretária Gracinha, que é custo de 3 milhões de reais para a iluminação de Parnaíba. Então, nós vamos fazer um grande investimento nos próximos anos, como nunca aconteceu na história de Parnaíba, fruto do trabalho competente da equipe do prefeito Monsanto, e do nosso trabalho dos progressistas, tanto eu, do senador Romano, dos três deputados federais, que é o Átila, a Iracema e a Margarecha. Eu tenho certeza que estarão ao lado do prefeito Monsanto, nosso crescimento, trazendo muitos benefícios. E, no mais, é desejar um Natal de muita alegria e um ano novo de muita prosperidade à minha amada cidade de Parnaíba e todos os municípios, diziam aí, que recebem o sinal da nossa costa norte. Um grande abraço a todos. Obrigado, senador, pela sua atenção.